Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita 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 e é bonita I wanna know, have you ever seen a rain Coming down on a sunny day? Yesterdays and days before Sun is cold and rain is hard I know, been that way for all my time Till forever honey goes Through the circle fast and slow I know, it can't stop our wonder I wanna know Have you ever seen a rain I wanna know Have you ever seen a rain Coming down on a sunny day? Yeah! I wanna know Have you ever seen a rain? I wanna know I wanna know Have you ever, ever seen a rain? Coming down on a sunny day Come down on a sunny day See you next month See you next time